Aqui é o... A merminha. Boa noite, meu povo. Estamos gravando agora. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. E tudo nos permite isso. Eu sou o Damian Gaújo. Gosto de estudar um pouquinho sobre gestão pública, em especial políticas públicas de educação. E vendei moda, criei esse caminho para a gente poder trocar ideia, trocar informação e discutir algumas coisas que a gente só vê em pós-graduação, só vê em um MBA, só vê em um mestrado. Às vezes a gente precisa pagar caro por um seminário, por uma consultoria, para entender sobre determinado assunto de gestão e educação. Eu gosto dessas duas coisas. Eu gosto muito de educação, eu sou um ex-aluno de escola pública e eu sou apaixonado por gestão. Tento aplicar ferramentas, técnicas de gestão onde eu posso. Então, uni a gestão pública e a educação, uma forma de devolver para a sociedade de alguma forma o que eu obtive. E encontrei nessa plataforma, que é gratuita, e por uma página que eu resolvi a habilidade de gestão e educação, encontrar, cadastrar, linkar todo mundo que tem interesse em falar sobre o mesmo tema. E a ideia é, toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou buscar essa fidelidade, essa talvez é a minha maior missão, falar de algum assunto que envolva gestão e educação. Então, eu vou falar muito de licitações encontradas e como, e a metodologia que eu criei para estudar compras públicas para a educação, porque é um tema que eu gosto, de onde eu vim, da área de compras públicas. Vou falar muito sobre políticas públicas de educação, vou falar muito sobre financiamento da educação. Então, obrigado. Obrigado pela confiança nesse início de projeto. E aí o som, Antonina, olha só, você que está de educação, de Laranjal do Jair, é papá, é músico, muito bacana, muito bacana mesmo. E a ideia hoje, vocês não estavam aparecendo tanto quanto eu gostaria, é assim o começo mesmo de qualquer projeto, eu queria muito falar com vocês sobre alguns tópicos, e fui falando, e fui falando, até que vocês me amarraram no tema que vocês queriam. Vocês queriam ver o Leomir falando, para quem já me conhece, de financiamento da educação. Então, para falar de financiamento da educação, resolvi buscar um sub-tempo, vamos chamar assim, que ainda é atual, ainda é importante, e uma coisa que eu gosto de fazer é tratar e abordar por aqui temas, e vocês têm que pagar depois, uma palestra, um curso, só para saber o metadezinho. Não, isso aqui a gente pode colocar, isso aqui a gente pode democratizar. Então, eu falei, fonte de imposto para a educação, eu vi que foi uma coisa que tem ferência do áudio. Eu vou aproximar aqui, o microfone. Pode ser minha, porque o microfone é bom. Eu não vou chamar a suja. É só para o microfone. Eu vou chamar a suja. Olha o cheiro. Ah, pessoal, vou fechar os microfones. Então, o que que... Antes que eu estava mesmo... Sim, a ideia é democratizar informações que eu percebi que em 2021 nós estávamos gastando uma fortuna para saber. Permito só um minutinho aqui. Fala, professor. Um minutinho. Menos do que isso. Cinco segundos. Estando de volta e admitindo. Mais duas pessoas estão chegando. Antônio, Reni e amiga. Vamos começar logo, porque senão fica só essa remolação. Não gosto disso. Vamos lá. Para quem não sabe como é a dinâmica aqui, eu já compartilho a minha tela, porque eu gosto de falar, escrevendo. E depois que eu vou preenchendo aqui, eu vou comentando. Esse aqui é o meu quadro. Eu vou conversando com vocês e discorrendo sobre o assunto com ele aberto. E no final, muita gente está... Precisa tirar foto, vou ter que assistir no YouTube. Não. Quem se cadastra na minha página, gestão e educação, gestão e educação é o nome da página. O nome do endereço é www.gestaoeducação.com. Faz lá o cadastro, coloca o nome, telefone, e-mail, enfim. O que acontece? A pessoa fica sabendo tudo o que eu vou fazendo, quando vai acontecer. E esses materiais, eu coloco, inclusive, no grupo do WhatsApp, que o cadastro remete a uma página de confirmação em que eu explico. A pessoa pode se inscrever no YouTube, sendo avisada, que eu subo depois de se inscrever no YouTube. E no grupo do WhatsApp, onde eu informo. Por exemplo, eu tive problema agora com o link anterior, joguei no grupo do WhatsApp o link correto, o pessoal conseguiu identificar e entrar na sala virtual correta. Então, e é um grupo do WhatsApp que eu não vou ficar enchendo vocês de mensagem e eu vou deixar ninguém ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, toda hora. É só mensagem de vai ocorrer a live, o assunto é esse, o endereço é tal, clica lá e participa se você gostar. É meu objetivo, não vai encortuná-los. Até porque eu sou o que mais me comodo com o grupo do WhatsApp. Tá? Então, fiquem tranquilos que isso aqui vai virar um PDF e isso aqui vai para o grupo do WhatsApp. Ah, Leomir, eu não quero entrar no grupo do WhatsApp, mas eu estou cadastrado. Me comprometo a mandar para todos os cadastrados. No gestãoeducação.com. Dito isso, e sem mais nenhuma enrolação, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Vou fechar os microfones, porque está ruim a intervenção. Já que eu tenho esse poder... Pronto, mutei todo mundo. Está melhor assim? Ótimo. Eu devia me apropriar mais desses poderes. Já que na minha casa, em nenhum outro lugar, eu tenho o voz, o poder de mando, eu devia me apropriar mais desses aqui, que a sala virtual me permite. Então, sim, agora vamos compartilhar. 25 pessoas. Que maravilha, esse negócio vai dar certo. Olha lá. Fonte da educação. O que todo mundo diz? Todo mundo diz o seguinte. Ah, existem várias fontes da educação. E o maior, o principal, é o Fundeb. É verdade? É. Só que se a gente está falando de gestão, eu estou falando aqui com secretários e secretárias de educação, dirigentes de educação de modo geral, estou falando com assessores, estou falando com gente da equipe técnica, estou falando com professor, estou falando com diretor de escola, estou falando com estudante, estou falando com, sei lá, pós-doutor. Eu tenho que pensar em uma abordagem um pouquinho mais abrangente. Então, cada ponto dessas fontes de financiamento, eu vou gastar uma energia de tentar fazer com que todo mundo se sinta representado, digamos assim. Vão ter conselheiros sociais, de educação. Então, é importante. A gente dizer o quê? Fonte de financiamento. A gente poderia elencar, sim. Existem as constitucionais, as legais e as voluntárias. Leomir, se amanhã eu for escrever um livro, eu posso utilizar outra terminologia para reclassificar essas fontes? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Tem gente que, em vez de constitucionais e legais, chama de outra coisa. Enfim, se vocês vão perceber que cada um dá uma nomeia intratura para isso. Leomir, por que você está utilizando essa? Porque, para mim, faz mais sentido. Eu vou explicar. Eu espero que para vocês também faça sentido. as constitucionais. Então, está lá no artigo 212, os impostos e transferências obrigatórias da União para os municípios, do Estado para os municípios. Não tem para onde correr. É a Constituição que está falando que tem que fazer. E a complementação do FUNDEP. Então, é a Constituição que vai dizer que essas transferências e esses impostos precisam chegar aos municípios para a educação, mais especificamente. Ah, Leomir, e as legais? PNAE, PNAD, PDDE. Elas não estão na Constituição. Elas estão em uma lei. Já percebeu a diferença? Por que eu separo o que é legal com o constitucional? Ah, Leomir, mas eu poderia falar normativas e colocar todo mundo aqui junto. Poderia fazer isso aqui. É outra classificação. Posso? Poderia fazer isso? Poderia. só que, para quem está na gestão, para quem está pesquisando, para quem é gestor, para quem está assessorando uma dirigente de educação, por exemplo, faz todo sentido saber o que é constitucional, o que é legal. Para o conselheiro, faz todo sentido ele saber a diferença entre as fontes de financiamento constitucionais das legais. porque as constitucionais é informação importantíssima. Isso pouca gente diz. Não, vou aceitar aqui, ela é diante de, não podem ser, como que eu vou escrever isso aqui? Não podem ser negadas, não é a melhor expressão. devem ser transferidas. O que significa dizer que as constitucionais devem ser transferidas? Vocês devem estar pensando, ah, Leomir, as legais também devem ser transferidas. Não, não, não. As legais podem ser transferidas. porque se você, se no seu município não tiver um conselho de alimentação escolar, você não vai receber o PNAE. Se você não tiver um conselho de educação ou outro requisito, ou tiver prestado contas, por exemplo, você não pode não receber o PNAE ou o PDDE. Agora, se você tiver com tudo errado, tudo, tudo, tudo errado do FUNDEB e os conselheiros sociais vão se incomodar com a interpretação do que os gestores vão achar do que eu estou falando. Se você tiver com tudo errado, e eu estou falando isso para chamar a atenção, se você estiver com tudo errado do FUNDEB, ainda assim, vocês vão receber a condimentação do FUNDEB. É obrigatória a transferência. Percebemos a diferença das constitucionais para as legais? As fontes constitucionais não dependem de alguma condição. acho que essa é a melhor característica. Não dependem de nenhuma condição. Então, se você entrar no Twitter e colocar FUNDEB, você vai encontrar pessoas dizendo assim, olha, o nosso município não vai receber mais recursos do FUNDEB porque deixou de prestar contas. Mentira. É impossível deixar de receber. Ah, se não gastar todo o recurso do FUNDEB até o final do exercício não vai receber recurso. Mentira. Não pode, deve ser transferida, não exige condição. Por isso que eu gosto de distinguir as condicionais das legais. Porque as legais podem ser transferidas. dependem, exigem condicionantes. Ou exigem condições para isso. Ou a prestação de contas em dia, ou a construção de um conselho social, ou ter determinado profissional. Exige condição. Se não tem, o ente transferidor pode deixar de fazê-lo. No caso das transferências condicionais, não tem para onde correr. Vai ser transferido o recurso. nada vai impedir a transferência. Isso não quer dizer que alguém pode fazer o recorte aqui e fazer o que quiser com o dinheiro público. Isso não quer dizer que não existe a sanção para quem não te aplicar o recurso por essas transferências condicionais, por essas fontes de recursos condicionais, de forma indevida. É evidente que há formas de sanção. Mas condição para transferir, as condicionais não têm. Eu tenho essa curiosidade. Quem puder e estiver acompanhando, escreva no chat. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia disso? Escreve para mim no chat, por favor, quem puder. não sabia, não sabia. Legal. Sim, sim, não sabia. 3 a 2 por enquanto, mas a gente não sabia. Não, sim. Tem um grupo bom, me surpreendeu, tem um grupo bom que sabia, eu acho que 60% não sabe. Eu esperava mais, é porque esse grupo aqui é qualificado, eu esperava mais. eu já achava que tinha mais gente que não sabia. Ótimo, percebeu essa diferença e já falamos de duas fontes. Existem ainda as voluntárias. As voluntárias podem ser entre as feredas, exigem condições e não é para todos. Não é universal, porque o PNAE é universal, o PNAE é para todos. O PNAE vai tentar alcançar todos. O PDDE também. As voluntárias não. Essa é a distinção das voluntárias. então, vocês devem imaginar que o plano de ação articulada se encontra entre transferências voluntárias, inclusive as emendas. Daí, porque as pessoas não querem ficar com algum tipo de crítica, com impedimento em sistemas como o CIGPC ou como o CIOP, porque perde a chance de receber recursos de transferências voluntárias. às vezes, tem uma emenda parlamentar que vai fazer jus a uma aquisição de ônibus, a uma construção de uma creche e fica impedido de transferência e execução, porque as transferências voluntárias estão no rol daquelas transferências da educação que podem ser negadas. Exigem condições. As legais exigem condições também, mas tem esse caráter universal. É para atender todo mundo. As voluntárias, não. Se tiver recurso, vão atender as que são prioritárias para o programa, ou se a emenda parlamentar vai para quem foi de fato indicado, é mais específico. Então, tá bom. Se eu tenho essas fontes de financiamento de educação, então acabou. É isso aqui e posso ir para casa, não tenho mais o que me preocupar. Se eu sei isso, eu sei tudo sobre fontes de financiamento da educação básica pública. Não. Porque, na verdade, a gente só chega a isso aqui, só chega a essa parte porque... O Leandro tá entrando e saindo aqui no... Deixa eu ver mais gente no chat. Aprendi com você, como é? Sim, porém, essa é a explicação melhor. Obrigado, amiga. Aprendi com você que o Fundeb não pode ser bloqueado. Ah, maravilhado. isso me incomodou demais porque eu via muitos políticos de oposição dizendo que os governos estão por óbvio da situação e eu ter o recurso bloqueado com o Fundeb. Isso não é verdade. Então, vamos lá. se a gente tá falando de fonte de financiamento da educação, uma preocupação nossa é saber, tá, quais são esses impostos e transferências? Como é que eu aplico um mínimo? Porque eu já me disse, eu já me falava em algum lugar que o meu município tem que aplicar 25% dos impostos e transferências da União e de Estados em educação. e é esse recurso que o meu município me garante, é esse recurso que o meu prefeito ou mesmo o secretário de finanças não tem pra onde correr. Esse dinheiro todo mundo sabe na prefeitura, esse dinheiro ninguém imposta, esse dinheiro é meu. Que dinheiro é esse? Vamos lá admitir aqui o francismo. Que dinheiro é esse? Vou separar pra vocês da seguinte forma. Vou criar uma tabelinha aqui. Gente, só pra deixar claro que eu penso no tema e mais ou menos na estrutura, mas eu tô criando a aula aqui com vocês agora. E eu acho que uma tabela vai ajudar. Se não ajudar a tabela, eu desfaço a tabela também. Mas eu acho que vamos ver aqui se organizar assim. Existem os impostos? Vamos colocar aqui. Ah, vou chamar aqui. arrecadador. Existe o arrecadador município. Existe o arrecadador estado. Existe o arrecadador união. E existem os impostos que cada um arrecada. certo? Certo? E SS-PTU. E SS-IPTU. Ah, eu tenho uma colinha aqui. E TBI-RF. E, TBI, IR, RF. Esses impostos são arrecadados pelo município. Então, não tem para onde correr. O município arrecada isso. Desses impostos que o município arrecada, aplicar na educação. Vou até fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Design, layout, quebrar página. Próxima página. Próxima página vai ser, em outra orientação, vai ser paisagem. E eu vou jogar para cá. Agora vai ficar bonito. Desculpe. Vai ficar em uma página de outro que eu quero. Não vai. Então, deixa assim mesmo. Aplicar na educação. Eu arrasto mais aqui, vai ficar bonito. É porque eu tenho um problema com formatação, gente. Tem que estar bonitinho alinhado. Aqui, aplicar na educação. Do ISS, quanto vocês vão aplicar na educação? Quanto vocês podem falar para o prefeito com o dia grande de vocês? 25%. 25%. Do IPTU, 25%. Do ITBI, 25%. Do IRRF, 25%. Vou tirar essa linha aqui. Do ICMS que o Estado vai transferir para vocês, quanto tem que aplicar a educação? 5%. 5%. Vou deixar até assim, para vocês ocorrer o risco de achar que foi um erro de ditação. 5%. 5%. Vai para a cesta do Fundeb e divide, faz e acontece. Vai para o salário de educação. Então, 20% já foi deduzido. Então, vocês só precisam aplicar 5%. Mesma coisa para o IPVA. Então, esse dinheiro, vocês podem chegar, o prefeito falar, esse dinheiro é meu. Não deixa ninguém gastar com outra coisa. Qual a união? O que tem na união? O IPI, o FPM, o recurso da Anacumprimento 87, que é Royalties, e ITR, vocês vão ter que ter uma parte também da educação que vocês vão ter que aplicar. Do que vocês receberem, quanto tem que aplicar na educação? 5% também. Porque 20% já foi deduzido. E foi para a cesta do Fundeb. É esse dinheiro que vocês podem falar que é de vocês. Depois, podem ter certeza que eu ainda vou brincar aqui na formatação. Eu não gosto de ver isso aqui assim. Eu tenho que vir aqui e colocar no meio, senão não incomoda de ver. Mas, esse é o dinheiro da educação. Leomir, significa que esse recurso, quando alguém fala assim, vai lá na caixinha, lá no Instagram e fala, Leomir, pode pagar isso com 70% do Fundeb, 30% do Fundeb ou 25% de MDE. Pronto, 25% de MDE é o dinheiro da prefeitura que ela recebe impostos e está aqui. Pronto. É que a gente fala em código, né? No Instagram mesmo, eu recebo cada pergunta que eu fico decifrando. Porque como são poucas palavras na caixinha, eu fico decifrando. Aí tem gente que pergunta, Leomir, você fala muito, eu vejo muito o pessoal perguntar, ah, 25% de MDE, 25% de MDE. O que é o 25% de MDE? É o dinheiro que não vem do PNAD, do PNAD, do PDDE. É o dinheiro que não vem do Fundeb. É o dinheiro que, por importância de transferências da União e dos Estados, chega no município, é dinheiro do município. Não é dinheiro da União, não é dinheiro do Estado, é dinheiro do município. Porque a Constituição assim garantiu. E desse dinheiro recebido em impostos, uma parcela tem que aplicar em educação. E aí, quando o município garante a aplicação de pelo menos 5% de ITR, ROG, FPM, IPI, PVA, ICMS, e 25% de IRRF, TBI, PTU e ISS, ele garante, com recurso próprio, a complementação para se alcançar os 25% de MDE. Só que o pessoal está tão alinhado, está tão acostumado a falar isso, que fala 25% de MDE, 70% do Fundeb. Então, agora vocês já sabem como que é que a coisa acontece. Até aqui, gente, alguma dúvida? Vocês entendem? Ó, na cabeça de vocês tem que estar assim. Eu tenho um Diego do Fundeb, que eu tenho dois subsecuações, 70 e 30, e eu tenho um Diego próprio de MDE, que eu tenho, a prefeitura já sabe que 25% dos impostos tem que aplicar em educação, e esse recurso próprio eu tenho para gastar também em manutenção e desenvolvimento de ensino. E aí, a gente depois tem que conversar sobre o que é manutenção e desenvolvimento de ensino. Posso falar aqui, não é a meta, a meta é explicar essa parte das fontes de recursos, mas já a dica é o artigo 70 da LDB, disso o que a gente pode gastar ou não. Leomir, você vai falar de estenchar o artigo 70 da LDB hoje? Claro que não, porque vai ser motivo para outra live, por óbvio. Mas faz parte da organização aqui também, para em pouco tempo a gente falar de um pequeno assunto, mas sobre ele aprofundar. Mas na cabeça de vocês é isso que tem que ter. Existe um recurso próprio, que eu tenho 25% dos impostos da prefeitura para a educação. E a estrutura eu estou mostrando para vocês, e sobre isso a gente pode discutir. E eu tenho um recurso do Fundeb, que tem mais critérios ainda do que esse dinheiro meu, de 25% de MDE. E aí, teria que ter um dia só para falar de Fundeb, mas na internet já tem um quilo de vídeo, meu, falando sobre Fundeb, ninguém aguenta mais ver eu falar de Fundeb. Até aqui, gente, como é que está? Olha, tem uma pergunta da Juliana. Então, o município que estiver com diligência na diferença no cálculo, não transmitiu o CIOB, fica impossibilitado de receber as transferências voluntárias, e não as posicionais. E isso, Juliana, isso é o que o povo não conta. Eu vou falar outra coisa, na verdade. Mas é isso que o povo não conta. Alguém lavando louça. Não, porque... Deixa eu ver se eu... Eu fechei, eu botei todo mundo. Eu vou tirar aqui do compartilhamento e visualizar. Ó, mutar todo mundo. Pronto, todo mundo mutar. Perguntas, perguntas, perguntas. Mas esses 25% de MDR, eles são arrecadados pelo município, mas enviados para a União, o Estado, e depois se passa novamente para o município ou não? Não. Vou mostrar para você. Não. Vocês estão olhando a minha tela. IPI é arrecadado pela União. Ela transfere para o município. Mas ela já deduziu 20%. Quando ela vai te mandar, por exemplo, você tem direito a um milhão de IPI. Ele te manda só 800 mil. 200 mil, ele já coloca na cesta do Fundeb. De quem? Na cesta estadual, na cesta do Fundeb. Ah, ela é o... É, já coloca na cesta do Fundeb. No estadual, da União, para complementação, vai para a cesta do Fundeb. Por isso, você só aplica mais 5%. O Estado. O Estado arrecada o IPVA. Você tem direito a 100 mil de IPVA. Ele vai te mandar só 80 mil. 20 mil, ele já deduziu. Aí, dos 80 mil que ficaram, você vai ter que tirar mais 5%. Então, já que a gente falou aqui que 20 mil já foi retirado, mas você vai ter que investir mais 5 mil desse IPVA. Só que, necessariamente, você tem que tirar mais uma parte, um 5% exatamente de cada imposto? Não. Na verdade, você vê esse bolo todo, quanto ficou em relação ao Estado e da União. Sobre essas transferências de imposto, você vai aplicar mais 5% desse bolo e sobre o que o município arrecada, ISS, o município arrecadou. Aí, dele, vai ser a aplicação de 25%. Então, esse bolo aqui. Você vai aplicar 25% do total. Não precisa ser exatamente 25% de IPTU e de TBI. Não. 25% desse bolo. E do que o Estado e a União transferem, 5% desse bolo. Não necessariamente 5% de ICMS. Isso aqui vai dar... Se você fizer esse dever de casa, isso é o mínimo. Você, com certeza, vai aplicar os 25% do MDE. Ou, pelo menos, vai contribuir, vai caminhar para isso. Certo? Sobre o PDDE, para a criação da unidade executora. Sobre os outros tópicos fora da porta de hoje, eu converso daqui a pouco com vocês, só para a gente não perder o fio da meada. De todo modo, adianto. Eu não sou bom em PDDE. Falo para tentar entender os estratos da conta do Fundeb do município. O estratos da conta do Fundeb do município vai ajudar vocês, mas não tanto. Eu sinto que mais confundem. Por quê? Vocês olham lá, às vezes, um imposto específico e ficam achando que, sob cada imposto, sob cada complementação da União, tem que garantir 70% e 30%. E ao invés de olhar para o recurso inteiro do Fundeb. Isso que me preocupa. Vocês fazem muita confusão com isso. Muita. Complementação VAT, então, nem se fala. Como eu faço para acessar o CIOP? Mas não está conseguindo acessar o CIOP? Aí é melhor mandar encaminhar um e-mail para o Fundeb. Que bom que você entendeu, Gabriel. Recursos de rótulos devem ser contabilizados dentro dos 25%? Sim. Dentro dos 25%. É uma das novidades da lei do novo Fundeb. Mais alguma dúvida? Olha, quanto tempo que a gente está falando aqui? 30 minutos. Em 30 minutos a gente matou essa história. Só que é muito, 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 muito comum. Formação dos 5% de educação infantil. Míriam, fale mais sobre isso. Se quiser, 5%... Formação dos 5% de educação infantil no Fundeb. Ah, sim, sim, sim. A formação dos 5% de MDE vai ser educação infantil como área prioritária. E, exatamente, não é do Fundeb. Você vai fazer o seu dever de casa com o Fundeb e você vai fazer o seu dever de casa com os recursos próprios de impostos e transferências, ou arrecadados pelo próprio município, ou recebidos por transferência de estados e da União. E isso aí não está contabilizando ainda o dever de casa que você fará em relação ao dinheiro do Fundeb, não. Até porque, sobre o dinheiro do Fundeb, tem outros critérios maiores. Lealmi, boa noite, tudo bem? Onde está a gente falando sobre VAT, VAF e aplicações obrigatórias. Gente, hoje teve uma live, um monte de gente importante sobre o assunto. Falo no... Me comprometo a falar um pouquinho assim. Eu só queria ter a certeza. E aí eu compartilho mais uma vez minha tela. Só para a gente encerrar esse assunto, e aí eu encerro a gravação da live, e aí eu continuo aqui com vocês, ajudando mais um pouquinho, que estão prestigiando a live ao vivo. Como a Luiz falou, você pode falar um pouquinho mais sobre os royalties? Os royalties entram como transferência e essa transferência tem a garantia de que 20% do que o município merece já foi deduzido e 5% tem que ser aplicado ou está disponível para ser aplicado em educação. Agora, Lealmi, como é que contabiliza os royalties para pagar fins do Fundeb, que eu acho que é essa que é a sua preocupação, né? Aí é um mundo. Aí eu gastaria muito... Na verdade, o cara me guiai uma live inteira para explicar isso, mas melhor, melhor mesmo, seja alguém do Tesouro Nacional, que é craque, e explica como eles fazem essa parte, porque eles ficam... eles que cuidam dessa conta e isso já vem pronto para que as outras instituições que precisam operacionalizar o Fundeb fosse a transferência, tá? Então, do que a gente tem que saber, basicamente é, de royalties de petróleo também, uma parte do recurso é deduzida e compõe a cesta do Fundeb e uma parte do município que recebe os royalties tem que aplicar. Se o município não recebe royalties de petróleo, não tem o que aplicar. Pelo contrário, muito provavelmente vai receber complementação, vai receber algum tipo de vantagem, porque a cesta vai ser redistribuída. salário-educação entra nas legais ou constituições... Boa pergunta minha. O salário-educação, ele entra, nessa nomenclatura que a gente deu aqui, nas transferências funcionais ou legais? O salário-educação, 10% dele vai para a União para financiar uma parte, vai estar aqui... Vai estar aqui... Como que a gente faz essa... Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês poderiam entender assim. Vou acrescentar aqui. O salário-educação... pelo salário... Por parcela do salário-educação. Uma parcela do salário-educação vai para a União e a partir dela se consegue financiar aquilo que é suplementar, complementar, que compõem a política pública gerida pela União, o PNAE, o PTA, o PDDE e o PNLD. Respondida a pergunta... Sobre a complementação. O prefeito alega que o valor arrecadado no município não dá para pagar a folha. Devemos aceitar receber menos do mínimo estabelecido. Ah, e a outra? Aí é outra história. Tem um mundo para se discutir. Porque aí você está me falando de piso do magistério. Não é isso? Que aí ele vai dizer olha, não dá para fazer o reajuste e pagar a bendita folha. Mas eu falo já já sobre isso. vou explicar sobre o salário de educação já que a gente falou disso e já já eu vou falar com a Antonina sobre a lei cumprimentar a 27. Vamos lá. O salário de educação. Ele é uma contribuição e a partir dessa contribuição que empresas deixam quando tem algum tipo de serviço alguma coisa vai para municípios para estados e 10% vai para a União. E esses 10% de salário e aquilo que já está no município que chega para o município chega para o estado ele tem que aplicar em ações de manutenção de desenvolvimento de ensino. Mas nos 10% que ficam com a União ele retorna para os estados e municípios na forma de políticas públicas geridas pela União. Que políticas são essas? O PNAE, O PNDE, O PNAE, O PNLD. Coisa que quando tem algum tipo de proposta de redução do salário da parcela da União em relação ao salário da educação normalmente quem está na União quem está na política pública de educação não gosta por quê? Porque por um lado vai ter mais dinheiro na mão do município por outro lado vai ter menos recursos para bancar de forma a suplementar o PNAE como auxílio à política pública do PNAE da escola do próprio PDDE então toda vez que você aumenta a quantidade de recursos da parcela do salário da educação para a União você fortalece essas políticas públicas que atendem estados e municípios mas que tem uma regra definida pelo MEC pelo FNDE e tudo mais quando você aumenta a parcela do salário da educação para estados e municípios o gestor municipal a gestora municipal tem mais recursos na mão para definir onde aplica ou seja digamos que hoje haja quer dizer hoje deve ter em 4 bi o recurso do PNAE esse recurso vem da onde? Salário e educação digamos que amanhã a União fique só com 5% do salário e educação e digamos que tem a implicação imediata de 50% a menos do investimento no PNAE significa que o PNAE vai ter somente 2 bi para distribuir para estados e municípios per capita e tudo mais vai ter gente que vai falar assim isso é ruim porque olha só como é interessante essas coisas isso pode ser ruim porque à medida que tem menos recursos no PNAE e mais recursos na mão do prefeito pode ser que o prefeito não seriamente essa parte que ele recebeu a mais ele distribua no PNAE ele pode distribuir qualquer outra ção de produção de desenvolvimento de ensino e isso tira a garantia de que o PNAE naquele município vai ser fortalecido pode ser que ele coloque muito mais pode e quando ele colocar muito mais a gente vai saber como vai ter a garantia do cumprimento a prestação de contas esse recurso salário e educação ele vai prestar para o Tribunal de Contas não vai prestar não sei o que PC para o FNDE porque sobre isso é só um recurso da União então e o município muitas vezes prefere prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do que a União afinal de contas se tiver algum risco de reprovação das contas ele tem ainda o poder legislativo local para validar ou não acatar ou não essa essa prestação de contas no caso da União não não aprovada reprovada ele tem que envolver o recurso e já tem tomada de contas com o TCO é outra conversa e dado o ponto de vista de articulação política de negociação institucional de acordo vou votar de novo o povo me avisem toda vez que o povo tiver com o microfone ligado que eu resolvo por aqui então vocês perceberam como é importante entender como a fonte de recurso da educação se comporta ah é bom não ter mais dinheiro na mão do município e evitar transferência e intermediação da União depende do ponto de vista de controle muita gente vai dizer que é pior ter uma parcela com estados e municípios outras pessoas vão falar assim não do ponto de vista de gestão de autonomia de municipalização é interessante que o município defina onde ele vai colocar as prioridades e acorde com a sociedade com o que vai ser distribuído esse recurso e talvez a distribuição seja melhor do que a União fazendo isso então tem argumento para todos os lados boa noite pode comprar generos alimentícios para alimentação escolar com recurso salário e educação a princípio se você considerar que tem que ser a ação de MDE não poderia mas o que todo mundo vai dizer olha por que que não por que que o salário educação quando tá na quando passa pela União e é financiado via o PNAE pode e quando eu recebo recurso aqui não pode eu acho que a consulta vale ao Tribunal de Contas do seu Estado porque eu já vi Tribunal de Contas divergindo sobre esse assunto tá inclusive o QSE e por aí vai então vale a pena postar um Tribunal de Contas sobre isso porque eu tô falando aqui com o Brasil todo se eu tivesse falando com o Estado aí eu delimitaria a conversa seria mais fácil explicar mais alguma pergunta desculpa gente eu não respondi eu não respondi a pessoa cadê a Antonina eu não respondi a lei com o primeiro 827 falando da lei Candir tá bom só isso o que mais boa noite boa noite Marcia qual seu ponto de vista sobre compras das escolas serem feitas por caixas escolares vocês sabem porque eu adoro falar sobre compras né eu vou responder deixa eu ver as próximas perguntas vão começar a fugir muito ó vocês estão começando a fugir fugir demais eu vou combinar com vocês o seguinte eu vou encerrar a gravação aqui vou responder essa última pergunta encerro a gravação por aqui e a gente continua aqui batendo papo e conversando e aí as pessoas saem à medida que necessitarem e precisarem pode ser assim mas eu respondo essa última pergunta aqui da Marcia e deixo na gravação porque eu acho que é importante e se eu não me engano não tem a ver com o tema da próxima live as compras das escolas seriam feitas por caixas escolares não é um problema em si só que as geritorias de escolas as associações pais e mestres tudo aquilo que envolve a escola já tem muita política pública para ser gerida e pouca gente para cuidar para zelar e uma compra pública tem sempre os seus riscos a realização de pesquisas de preços e aí muita gente sai correndo atrás para ter pelo menos três propostas as compras são por valores baixos o que que estão falando aqui já já respondo a outra pergunta onde eu estava sim os caixas escolares para mim o maior problema é a gestão porque as pessoas não necessariamente são capacitadas para fazer uma pesquisa de crise adequada normalmente as compras são por dispensa de licitação então são processos bem simplórios eu até já fiz uma live sobre dispensa de licitação aqui mas são bem simplórios então as pessoas correm atrás de três propostas vão em três lugares diferentes e compram uma nota de tinta uma coisa se eu fosse diretor de escola eu não queria essa atribuição eu acho mais fácil centralizar as compras porque normalmente o que uma escola precisa outras escolas também precisam eu faria a reunião centralizaria a aquisição de itens para as unidades escolares agora é claro eu tenho uma escola rural eu tenho uma escola muito distante a logística atrapalha a direção topa para fazer essa gestão quem está cuidando quem está zelando pelo caixa escolar tem o mínimo de informação para abrir um processo de compra documentar apresentar isso para a Secretaria de Educação quando for necessário fazer a prestação de conta de forma adequada para mim não é um problema não é um problema em si o que eu faria se eu fosse Secretário de Educação do município faria ata de registro de preço para todos os caixas escolares aderirem quando precisarem de alguma coisa faria ata de registro de preço para materiais de consumo ata de registro de preço para materiais de manutenção uma tinta ou reposição de equipamentos uma tinta uma lâmpada para que para que a unidade escolar ela tenha uma dinâmica eu já vi diretor informar eu tenho que mandar um ofício pegar três vias justificar para depois de três meses comprar uma lâmpada isso é um absurdo então para garantir um dinamismo a gestão o processo de compras e ao mesmo tempo dar autonomia para cada unidade escolar trabalhar eu considerando ainda como são geridos os caixas escolares eu gosto da ideia de teatro de registro de preço para tudo que aí cada um compra mas por um preço definido tabelado e por um montante que vai gerar uma economia de escala muito provavelmente não sei se eu respondi essa pergunta é porque na minha cabeça você já viu um monte de ideia MDE não inclui despesa com meia renda acha um equívoco que o valor do PNAE não compra nenhum pão tem no código de gênese de serviço público que a gente não o servidor público mesmo aqui estando com pesquisador professor instrutor a gente não pode fazer certas críticas isso não é um governo eu não posso simplesmente vocês podem eu não posso tá mas eu eu sempre vou torcer para que seja sempre mais o valor disponibilizado de forma suplementar é o lucro das aplicações bancárias feitas com a verba do Fundeb é uma fonte de recurso natural por consequência é uma fonte de recurso essa porcentagem da aplicação pode ter tanto no 70% quanto no 30% digamos que eu tive uma renda uma valorização na aplicação bancária de mil reais espera-se que se junte a um montante e mantenha-se a proporção 70-30 só isso as outras perguntas aqui eu vejo que vocês já vão mudando de rumo digamos assim então quero formalmente sou prefeito de gravação agradecer dizer que daqui a uma hora essa live já vai estar no youtube me ajudem a compartilhar fazem chegar mais pessoas curtam lá para o algoritmo do youtube distribuir e integrar quem precisa tá certo um abraço e até a próxima tchau